Fala galera do youtube muito boa noite aqui quem fala é o Renato jogando com mais um vídeo de fortuna night hoje está cansativo a correria com o bebê tá difícil só tô vendo o vídeo que eu tenho que eu prometi a vocês eu não posso deixar de cumprir né mas vamos lá e agora que passou os 10 minutos a porta abriu né gente abriu a montagem aqui né daqui a gente vai escolher dois esses dois aqui é para poder pegar ele vai vir duas vezes aqui né então vou começar tem o da esquerda e da direita vamos pelo da esquerda primeiro voltamos ao local de origem lembrando que depois de 10 minutos as construções que a gente a gente faz a se fecha então a gente vem aqui vamos refazer a construção a roupa um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez e vamos entrar na sala de novo e agora vamos para o da direita pronto são outros 500 né gostou né viu o nível da situation que fizemos aqui alto alta performance então agora a gente vai para a próxima etapa na próxima etapa agora é lá no mesmo lugar tá só que agora a gente vai fazer uma uma como é que eu posso falar uma rampinha né para poder dar a parte de dentro vou mostrar aqui para vocês ó a gente vem para cá e eu tô viajando travou e aí o controle travou aqui acho que era a bateria dele vamos lá agora a gente vai vir para cá e até dar uma adiantada aqui ó e aí e aí e adê e aqui vou entrar na sala de novo e aí e aí e aí e aí e só que aqui a gente vai agora aqui em cima é isso e aí e depois a gente fecha aqui ó a gente vai encostar aqui ó bem na diagonalzinha e apertamos ó mais experiência no mesmo local e aí a gente vai vir aqui de novo aí tô aqui isso cara quarta vez é a quarta vez entramos na sala só que dessa vez a gente vai vir para cá ó e aqui ele pede para a gente fazer um gesto fizemos o gesto fizemos o gesto a gente agora tem duas opções de de espontâneo né que essa é uma dança para poder abrir uma porta secreta um truquezinho a gente vai começar vindo pelo da esquerda e aí e aí e aí e aí e aí e pronto agora a gente vai para lá de novo aqui da a direita só que agora a gente já sabe que a construção que aconteceu como eu falei para vocês depois de dez minutos a parede é é a parede se fechou né cadê onde estávamos aqui a parede não desculpa a construção se fechou se a construção se fechou a gente vai ter que fazer uma nova uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez entramos na sala vamos agora pegar o do lado esquerdo pronto viu isso aqui ficou bom olha quanto que a gente já tem de experiência já o negócio é bom o negócio é bom confia no amigo aqui que o talento tá tá só melhorando beleza agora para fechar o último que a gente vai fazer na parte dois é o seguinte na início dessa tela aqui mesmo as vezes a gente descer lá e começar tudo de novo a gente só vai virar aqui para a nossa direita nessa diagonalzinha aqui ó cadê vocês vão opa aqui vocês vão achar ó eita aparece de novo a sala secreta ó virou achou a gente tem que vir nessa estátua aqui descer roupão na assassina screen clicamos a gente ganha mais experiência beleza eu vou fechar por aqui então no próximo a gente continua para fazer a parte 3 desse vídeo beleza se inscreve no canal clicando no sininho e compartilhando o vídeo da cidade aqui nos vemos tchau 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 Obrigado.